O presidente José Sarney divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Billy Blanco. Na nota, o senador se disse profundamente comovido com a morte do compositor paraense, de quem é ouvinte desde a década de 50. Para José Sarney, Billy marcou com sensibilidade a construção dos primeiros acordes da Bossa Nova e influenciou de forma permanente a sua geração. Billy Blanco morreu na manhã desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, vítima de um acidente vascular cerebral. O músico, um dos pais da Bossa Nova, tinha 87 anos e estava internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Pan-Americano, na Tijuca, desde outubro do ano passado. E à meia-noite de hoje, a TV Senado presta uma homenagem a Billy Blanco com a reapresentação do programa Espaço Cultural, gravado em setembro de 2009, no show Billy Blanco de videopalco com a cantora Dóris Monteiro. A capital de Roraima, Boa Vista...